Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Iniciando hoje mais um vídeo com vocês no nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha sogra Zilda fazendo uma receita de sabão reutilizando óleo de cozinha. Uma receita muito bacana. Tenho certeza que todas as donas de casa vão querer aprender a fazer a receita dela. Então bora iniciar o nosso vídeo. Então pessoal, minha sogra agora vai mostrar para vocês os ingredientes que ela vai usar na receita de sabão. Primeira coisa, Zilda, tem que ter uma máscara para poder proteger, porque é produto químico que ela vai utilizar, então tem que tomar cuidado. Então, Zilda, quais são os ingredientes que você vai usar? Aqui eu tenho cinco litros de óleo aqui, mais um litro aqui de óleo. Então são seis litros, né? Seis litros de óleo. Aqui eu tenho dois litros de água, tem um detergente, tem um desinfetante e tem um quilo de soda e tem também uma xícara de sabão de pão. Certo. Ah, vou lembrando que é água fria. Esse detergente aqui é de coco, né? É, detergente de coco. Tá isso aí, vambora. Vamos começar. Vamos começar, né? Gente, eu coloquei o balde aqui embaixo, porque eu vou ter que sentar, vai ter que mexer muito, eu vou sentar. É um sabão feito com água fria e vou passar a cadeira aqui para isso. Vou usar a máscara, né? Porque eu vou começar a mexer com a soda, então eu preciso de uma máscara. Eu não uso luva, porque eu não consigo mexer com luva. Certo seria usar luva, mas eu não consigo, então eu vou usar a máscara, somente a máscara e os óculos que protegem os olhos. Eu vou pegar a soda. Verdade, vou bem lembrar, tem que usar o óculos também, né? O óculos também. Eu vou abrir aqui a soda, que eu não faço de abrir. Lembrando que hoje está jantando pra caramba aqui, né? Eu vou colocar essa soda no balde, certo? E agora em seguida eu vou colocar a água fria. E dois litros de água fria. E vou mexer. Aqui para proteger, eu vou colocar o potezinho agora. O interessante, pessoal, é porque a água está fria, mas na medida que a gente vai mexer ela aqui, ela vai esquentar e vai esquentar muito. Fica assim meio de longe, pra onde puder. Fica. Agora com sedacinho de madeira, eu vou mexer, até a sovera. Aí eu vou sentar aqui um pouco, eu vou mexer. Mexer até pegar todas as caminhas de soda. A água já está esquentando. Aí você colocou a água fria, né, Zilde? Água fria. E aí por causa da química da soda, né? Da soda. Aí ela esquenta sozinha, né? Essa receita, ela está muito certa. Aqui eu vou mostrando para vocês, pessoal, e vou aprendendo também, porque eu não sei fazer sabão. Aqui a água já está esquentando. Cada hora que vai mexendo ela vai esquentando mais. É só a água com a soda. Muito interessante, né? Interessante. E agora, pessoal, a água já esquentou aqui com a soda, olha, pode colocar a mão no balde, porque ela está muito quente. Nós vamos começar a colocar o óleo, aos pouquinhos colocando o óleo. Depois que a soda está bem diluída já, aí vai colocando o óleo. Você vê que ele vai, olha a cor, a coloração dele, já virando sabão, né, tá vendo? Agora, Lili, já começa a engrossar, né? Já, começa a engrossar. Vai tudo muito rápido. A líquida já vai esquentando, né? E esse óleo aqui é óleo de fritura, né, mãe? É óleo de fritura. Você vê as tantas coisas que a gente fez, eu vou aguardando. Vou juntando. E outra coisa que eu quero dizer, vamos pegar o outro litro, que são seis litros. Outra coisa que eu quero dizer, é o seguinte, que quanto mais o óleo estiver velho de guardado, mais branquinho o sabão fica. Tá vendo, pessoal, a dica? A dica é bacana, viu? Porque assenta? Não, não é porque assenta não. O próprio óleo clareia. Ele clareia sozinho. Agora vou mexer bastante. Ela já tá engrossando e tá incorporando. E agora eu vou, já em seguida eu vou colocar... Pode colocar esse sabão em pó? Pode ser o sabão em pó. Agora em seguida eu vou colocar o sabão em pó e os outros ingredientes. Sabão em pó? É uma xícara de sabão em pó. Pode ser qualquer maca? Qualquer maca de sabão em pó. O detergente, no meu caso aqui é escuro de coco, né? Porque o sabão vai ficar bem branquinho, fica bem bonito. Fica um sabão bem cheiroso. Pode colocar o detergente todo. Ah, então se a pessoa quiser usar outro tipo de detergente pode, né? Qualquer um. Se você quiser o sabão coloridinho, você pode usar a bisnaguinha. Dessa bisnaguinha de quinta casa mesmo. É, mas eu no caso não vou. Eu deixei o branquinho mesmo. Eu já fiz ele azul, já fiz ele verdinho. Paga quanto você quiser. Que bacana. O detergente. O detergente. O detergente. Já está enroçando. Já está pensando que fica pesado. E agora o desinfetante. Agora eu vou colocar o desinfetante. Dá aquele cheiro bem gostoso. Desinfetante. Verdura? É, para tocar a vida toda. Esse que você está usando é pinho sol, né? Esse é pinho sol, né? É um cheirinho muito bom. Não desinfeta e tudo. É muito bom. E agora é só mexer até ele engrossar. Só isso, né? É. Estou mexendo e vou mostrando para você. Está muito comprido. Muito legal, viu? Já está incorporando já. Aí nesse caso você vai bater até ele endurecer? Até ele endurecer. É, ele endurece. Na medida que ele endurecer, o que a gente já coloca nas filmas. É legal. É um negócio de mexer bem. É muito fácil esse sabão, sabe? É fácil. Verdade, viu? E eu nunca fiz sabão. Essa aqui não tem ciência. É ter que ter a sobra na água e depois colocar os ingredientes e mexer. Essa não sei. E aqui é bacana que a gente está salvando a natureza, reaproveitando o óleo e economizando dinheiro, né, Mar? Isso mesmo. Bom demais. Engraçado que os ingredientes são frio. Você passa a mão no balde e bota para quente. Tudo quente. Hoje é mais fácil fazer sabão, né? Ultimamente, quando eu vendei para cá, nessa região, comecei a fazer sabão. Eu fazia sabão de óleo de coco macaúba. A gente tirava o óleo do coco, tirava óleo para o ano inteiro, para fazer sabão o ano inteiro. E era bem mais complicado. Então a gente tirava para o ano inteiro. Então a gente fazia também óleo de sabão de tingui, fazia óleo de piqui, óleo de piqui. Fazia com o próprio piqui, com a massa do piqui. A gente fazia sabão. Mas hoje a gente aproveita as frituras, né? Em vez de jogar aí na natureza, para poluir a natureza, a gente utiliza ela. Vocês viram? Eu coloquei, foi tudo muito fácil de fazer. Tem um tempo de espera, né? Porque o tempo que a senhora vai entrar em reação com óleo demora um pouco. Já fiz muito sabão na minha vida. Tem que ter paciência só com o tempo, né? Tem que dar ponto. Tem que dar tempo ao tempo, né? Vocês viram que esse sabão aqui é um sabão de água fria. Quando a gente fazia sabão de óleo de coco mesmo, a gente fazia sabão, a água quente, né? Tem que fazer sabão com água quente. Então ela fazia de adequada, né? A adequada demora um tempo também. O que é adequada? A adequada é uma substância que sai da cinza, né? No caso substituir a soda, né? Sim, substituir a soda. A de fácil substituir a soda. Também dá sabão, né? Muito bom. E hoje é tudo mais fácil. Já fiz muito sabão de óleo de coco. Agora continua o processo aí mexendo, né mãe, tá? É, vou mexer. Daqui um pouco eu passo para as formas e amanhã é que nós vamos cortar o sabão. Já está bem grossinho já, ó. Já mudou bastante a pesteira. Já está pesado para bater, né? Tem que dar tempo, né? Tempo ao tempo. Amanhã é bem duro, já não pode se cortar. É isso aí. Aí eu vou voltar e mostrar para vocês. Isso. Então pessoal, agora chegou o momento de colocar o sabão nas formas. Aí já está bem mais grossinho, né Zilda? Está bem grossinho. Eu não vou deixar engrossar mais que isso, não. Vai ficar bem lisinho. Já está bom. Está bem grosso, pesado. Parece um doce, né? Parece um doce. Parece um doce. Parece um doce de leite. Muito bonito. Parece um doce de leite. As formas estão aqui, ó. Tem que colocar um saquinho dentro para quando vocês cortar, né? Se for cortar ele, facilitar. São dois tabuleiros forrados com plástico. E eu vou pedir o William. É um espelho para mim, né? Eu vou pedir o William que... Esprecha para mim, né? Eu vou pedir o William que... Esprecha para mim, né? o pessoal aqui tá o sabão já ficou pronto deu esses dois tabuleiros aqui médio mas esse aqui pequeno aí agora ele vai terminar de firmar aí amanhã eu vou voltar aqui para mostrar para vocês a minha soga cortando eles então até amanhã pessoal o pessoal já passou um dia né e aí hoje a minha sogra vai cortar o sabão tá desenformando né Marta? Isso ela tá desenformando e agora ela vai cortar. Nossa ficou bastante doce aqui ficou bonito né? Olha que legal gente. Você quer fazer uma régua maior? Eu vou utilizar isso aqui como régua. Bom Martinha segura para mim para dar firmeza faz favor. Parece que eu tô cortando o requeijão não é? Parece mesmo né? Não sou muito pouco de corte não. Eu estou arriscando. Tá escorregando. É isso aí que ficou durinho né? É... Aqui novamente... E aí... 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 A barra grande! Ficou bonito né? Clarinho... Pode se tocou né? E aí... 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 Ele tá com peixe... Não passa cheiro nenhum, então é um cheiro de homo na verdade, né? Eu amo um pinho só, uma coisinha assim bem, bem, bem legal, bem suave. E o cara da Barrona imenso sabão, hein? Pronto. E olha que isso aí é apenas um tabuleiro. É, só um tabuleiro. Verdade, né, Marta? Eu vou cortar isso aqui em dois porque eu acho que não precisa desse tamanho tão grande, certo? É porque eu não tenho a medida, né? Então eu corto a olho mesmo. É, esse tamanho que tá, vai ser ideal. Legal mesmo. E é só alguém tiver pensando em fazer pra vender aí, viu, gente? Dá, tem que ser, né? Dá até pra pôr a logomarca. Dá pra pôr mais certo. Esse foi um tabuleiro, deu quantos pedaços, mais ou menos? Vou somar aqui, cara. Um. Dois. Dez. Dezoito. Dezoito pedaços. Um tabuleiro. Um tabuleiro, significa que o outro também vai dar dezoito. Trinta e dois, mais de quarenta pedaços. Então é isso pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei pra vocês aí a minha sogra fazendo a receita do sabão. Receita top pra todas as donas de casa, né? Do nosso canal fazer aí também. Beleza? Se vocês tiverem gostado, deixa aquele like bem caprichado pra nós. Pra fortalecer o nosso canal cada vez mais, né? Vocês já sabem. E compartilhem também, né? Com todos os seus amigos, nas suas redes sociais. E se inscrevam no canal também, quem não for inscrito. Beleza? Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus nos permitir. Gente, esse aqui agora é o teste com sabão, né Marta? Isso. Vou mostrar pra vocês aqui como que o sabão ficou excelente, ó. E à medida que for passando os dias, né? Ele vai ficando melhor. Espumou, Marta? Ó. Espumou, bacana. Espumou, né? Testa lavando a baseira, gente. Agora a gente vai lavar uma panela. A bucha não tá muito das novas, não, mas... É, não tem problema não. Só pra mostrar pro pessoal... Ó, olha legal. Que o sabão é muito bom. Espumou, bacana, hein? Vendo, né? Espumou bem. E vocês podem lavar pano de prata também. Fica bem branquinho o pano de prata. Legal, hein? Ó. Pode lavar até roupa se quiser. Mano, eu tive uma panela que ela usa lá fora também, né, Marta? É, fogão a lenha, né? Uma espuma pra caramba, hein? Basta também. Excelente o sabão, viu, gente? Aprovadíssimo. Deixa eu deixar pra gente ver aí o brilho. Olha. Deixa eu deixar pra gente ver aí o brilho. Deixa eu deixar pra gente ver aí. 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 Legenda por Sônia Ruberti